vai acontecer e vai te alegrar Deus me trouxe aqui pra lhe dizer filha, filha, eu sou o Deus que estou movimentando, estou trazendo pra sua vida a realização de um grande sonho porque aquilo que Deus te prometeu vai se cumprir uma por uma das promessas na sua vida na tua história e você vai saber que é Deus te honrando te exaltando e te entregando porque no lugar da vossa vergonha vós tereis dupla honra aonde foi choro vai ser alegria vai ser restituição vai ser repoliço de Deus pra te honrar e pra te dar olaba suíde e cantará a vitória porque Deus tem prece e prazer em te abençoar os olhos não viram, os ouvidos não ouviram mas são as coisas que Deus já tem reservado preparado para aqueles que o amam e Deus vai te alegrar Deus vai mudar a tua história vai mudar o quadro que você está vivendo Deus vai virar o teu cativeiro e vai te entregar uma grande benção uma grande vitória porque o teu Deus aleluia laba suíde e cantará o glória a Deus Deus ele é Jeovagire ele é Deus provedor e ele vai prover na sua vida aquilo que você precisa eu vou agir nas tuas necessidades pra te honrar é no meio deste deserto que o Senhor vai se fazer presente pra te exaltar pra te arrancar daí e pra te entregar a vitória e a benção porque Deus é um Deus que faz e quando ele faz está bem feito e não existe quem possa impedir ou atrapalhar os planos que o Senhor tem pra sua vida e eis que conheço os planos que tenho para vós planos de vos fazer prosperar aleluia, glória a Deus e a benção de Deus que te enriquece e ela não causa dor Deus está providenciando na sua vida o que tu precisa Deus está providenciando aquela benção aquele milagre, aquela vitória tão sonhada, projetada e desejada no fundo do teu coração tu projetou, tu desejou tu falou, Senhor me dá a condição tu falou, aleluia não sei pra quem que é essa palavra aqui mas Deus está falando forte pro coração de alguém filha, filha, eu vou te honrar aleluia, Deus viu que tu confiou entregou na mão de Deus e o Senhor vai realizar sim o sonho projeta em realidade é tempo de você cantar o hino da vitória é tempo de você florescer neste lugar onde muito te humilhou te desprezou, te pisou te fechou as portas virou as costas e falou não vou ajudar quero ver como é que ela vai aleluia, sabe fazer como é que ele vai fazer o inimigo usou pessoas pra querer te entristecer te parar mas Deus é quem te ajuda mas o Senhor é aquele que te ajuda a vencer e a dar a volta por cima aleluia, o choro pode durar uma noite mas a alegria virá pela manhã e tem a alegria de Deus chegando pra sua vida tem a alegria de Deus chegando pro seu coração o Senhor é o teu pastor e nada te faltará o Senhor é aquele que é o teu socorro bem presente na hora da tua angústia e Deus vai te socorrer Deus está ampliando o negócio ampliando a empresa vai crescer, vai prosperar o Senhor está largando as tuas tendas prosperando os seus celeiros e você vai viver uma grande felicidade você vai viver um tempo de honraria mesmo um tempo em que Deus vai te colocar por cima e você nunca mais vai ser humilhada você nunca mais vai ser humilhada ei, Deus manda dizer pra alguém aqui filha, filha, eu sou o Deus que estou no controle de tudo tenho o controle do tempo para o relógio se for preciso pra te abençoar pra mudar a tua história eu vejo umas grandes portas se abrindo e Deus colocando chaves nas tuas mãos eu vejo você passando do outro lado cantando ainda a vitória e se alegrando Deus está jogando as muralhas pro terra e te abençoando com uma grande novidade uma grande benção você vai viver o novo de Deus na sua vida aleluia, glória a Deus Deus é aquele que te faz vencer aleluia, pode um homem, um mundo te fazer chorar pode pessoas aí te abandonar te rejeitar, te fechar as portas mas Deus é aquele que vai lá e abre uma porta pra ti e a porta que Deus abre ninguém fecha e Deus está abrindo glória a Deus, aleluia uma porta maior pra você pra sua vida daquela que um dia você imaginou você vai viver uma grande prosperidade você vai cantar o hino da vitória vai dar a volta por cima e vai saber que só o Senhor é Deus o Senhor está te entregando colocando nas tuas mãos e você vai comemorar e vai saber que é Deus te honrando escreva aqui embaixo eu recebo nas minhas mãos a benção que Deus me entrega hoje amém queridos compartilha esse vídeo com mais alguém você que for novo por aqui se inscreva no canal pra receber novos vídeos ativa o sininho de notificações na opção todas Deus te abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus e até o próximo vídeo Obrigado.